O que mais, durante essa trajetória e até aqui, fez você pensar em parar e desistir? Mano, talvez os nãos de pessoas, por exemplo. Mano, desde pequeno, sempre vem pessoas falar, ah, você vai gravar um CD. Ah, eu vou te colocar, Deus falando, eu vou te colocar nas maiores gravadoras desse Brasil. Ah, você vai viajar o mundo falando de mim. E às vezes, mano, a gente quer que aconteça no nosso tempo. Só que a gente esquece que o nosso tempo, mano, que tem que acontecer no tempo dele e não no nosso. E talvez essas frustrações de às vezes, ah, acontecer com um amigo meu, acontecer com vários amigos meus. Mas, ô Deus, e eu? Cadê? Esses questionamentos, assim, que às vezes vem, vem a vontade de parar. Mas aí você recebe uma mensagem de alguém no Instagram. Ô, eu fui tão tocado por aquele vídeo. E aí isso é um impulso para não parar. E são coisas que nos levam a terem certeza do nosso chamado, né, João? São dúvidas sobre as promessas de Deus. Sim. E eu penso que uma das maiores certezas que nós temos da nossa chamada e das promessas que Deus nos fez é a vontade que nós temos de desistir. Sim. Mas aí, quando a gente pensa em desistir, vem alguém e diz assim... Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. Exatamente. Mano, esse hino da Valesca, esses dias eu encontrei ela em São Paulo e a gente teve uma conversa. Porque as composições que ela escreve e outras que ela regrava são composições tão profundas que, tipo... Às vezes, muita gente canta, mas nem presta atenção na letra. E esse hino Boa Obra, eu vou fazer ele no final. Esse hino Boa Obra fala demais, demais, demais comigo. E, Fábio, eu só canto o que eu vivo. Eu não canto o hino porque ele faz sucesso. Eu não canto... Ah, foi lançado hoje. Grava um cover? Não. Ele tem que falar comigo primeiro. Porque eu sempre peço, Deus, que esse vídeo venha alcançar as pessoas certas. Mas eu não quero... Mano, eu nunca gravo por grava. Eu nunca... Até em igreja mesmo. Igreja, tipo, de um líder brigar comigo porque eu não cantei um hino que ele me viu cantando na internet. Só que não era o que eu tava vivendo. E não era o que Deus tava me impulsionando a fazer naquele momento. Então, assim, eu sou muito... Tanto que os músicos, às vezes, sofrem comigo. Porque pedem pra mandar repertório antes. Mas eu nunca mando repertório antes. Porque eu vou naquilo que o culto tá rolando ali. E se Deus falar, João, cante o hino 15 da harpa. Eu vou cantar o hino 15 da harpa. Pronto. E esse hino da valesca, mano, ele tem falado muito comigo. Porque em alguns dias atrás eu me peguei nos questionamentos com Deus. Por algumas coisas que não estavam dando certo. Enfim. Que o homem me prometeu. E depois se arrependeu. E aí eu falo, mano, esse hino da valesca. Eu até falei pra ela. Falei, meu, esse hino fala muito comigo. E tem sido meu hino, assim, nas igrejas que eu vou, eu não posso deixar de cantar boa obra. Boa obra e a última palavra dele são os dois hinos que estão mais pedindo. É que é uma realidade que a gente vive, né? E eu acredito que um dos melhores momentos da nossa vida, um dos melhores momentos na vida daquele que tem um chamado, um dos melhores momentos da vida daquele que tem um chamado de Deus, é quando ele começa a cantar e a voz é embargada pelas lágrimas porque ele está vivendo aquilo. É quando ele começa a pregar e a voz é embargada pela mensagem porque ele está vivendo aquilo. É, eu falo sempre, Fábio, e você também acho que tem isso, que antes da mensagem falar comigo, antes da canção falar com a igreja, e no seu caso da mensagem falar com a igreja, eu peço pra que a letra é, pra que Deus fale comigo. E você assim também? Desse jeito, desse jeito. A mensagem sempre fala comigo. Sim. Sempre fala comigo. É, João, você não está em nenhuma gravadora até hoje, cara? Não, não. Queria muito estar. É que você falou aí que tem sonho, que ouviu, é promessa de Deus. E nenhuma gravadora te convidou até hoje, poxa? Não, não. Eu achei, eu vi uma vez que você lançou um vídeo pela Todá. Não foi contratado? Não, o que aconteceu? Eles me... Eu, o gerente da gravadora, ele é muito meu amigo. E um dia a gente estava conversando sobre sonhos, e ele falou, João, ah, a gente tem que gravar um single seu, tem que gravar alguma coisa sua. Eu contei sobre algumas frustrações, eu fui... Isso é algo que quase ninguém sabe. Mas em 2020 para 2021, eu fui enganado, Fábio. Como? Eu fui enganado por um cara de São Paulo que dizia ter uma gravadora, e realmente tem uma gravadorinha pequena. E... Eu naquela sede de gravar, de ter algo autoral, os meus seguidores me cobrando, João, vamos fazer, faz, faz, faz. Esse cara entrou em contato comigo, e eu aceitei porque tinha mais dois amigos em comum comigo, que estavam em processo de gravação nessa gravadora. E eu falava, ah, Deus, vou começar pelo pequeno, né? Aí assinei o contrato com o cara, foi só dor de cabeça. Resumindo, os meus amigos, um amigo saiu primeiro que eu, aí eu saí no meio, e a outra menina saiu depois. Mas assim, todo mundo saiu muito machucado, muito machucado por ele. Assim, ele fazia pressão psicológica na gente, falava que se a gente não fizesse o que ele quisesse, ele ia acionar os advogados. E eu, dos três, fui o único que tive que pagar uma multa, sem ter multa, sem ter feito nada. Ele nunca tinha feito nada por mim e me cobrou uma multa. Eu não tinha dinheiro na época, no dia, porque ele me deu um prazo e ficava me ameaçando 24 horas por dia, enquanto eu não pagasse naquele prazo. E se eu não pagasse naquele prazo, ele ia me expor, ia levar advogados. Enfim, aí um amigo meu pagou a multa pra mim, e naquele, depois que eu saí ali, o meu sonho acabou. Eu falava, Deus, eu não quero mais, eu quero ficar na minha igreja só. E aí eu comecei a seguir a Total Music. Participei de um festival de covers que eles fizeram, enfim, não passei, mas não desisti. Eu falava sempre pra Deus, Deus, aí um dia eu vou gravar nessa gravadora. Não vai ser em nenhuma outra, porque eles são sérios, eu acredito neles. E eles fazem o ministério da pessoa, enfim, acontecer através de Deus primeiro, mas eles fazem também. E eu não vou aceitar nenhuma gravadora, somente eles. E aí passaram quase dois anos, mano. E aí um dia, em maio do ano passado, o gerente da Total, o Beto, ele me ligou de noite, e a gente nunca tinha conversado. A gente tinha um WhatsApp um do outro por causa do festival ali e tal, mas nunca tinha parado pra conversar. E eu sei que, mano, aquela conversa fluiu. A gente começou a conversar 11 horas da noite, fomos dormir 4 horas da manhã. A gente chorou junto, a gente chorou junto. Eu contei as minhas experiências, ele contou as experiências dele. E aí ele falou que ia haver um jeito de eu gravar um single pela Todá, de eu gravar um cover pela Todá, enfim. Só que ele falou uma frase que me marcou muito, ele falou, João, eu não vou te frustrar. Deus já... Deus tocou no meu coração e você já foi muito frustrado. E isso, do cara da gravadora, eu não tinha contado. Eu contei por cima, não contei que eu tinha pensado em parar, não contei nada. Sim. E aí ele falou, eu vou te dar um cover pra você gravar pela Todá. Então, em nome da Todá, eu quero te convidar pra gravar um cover com a gente. E aí isso foi em maio. O cover ficou... A gente ficou agendando até junho. Agendava e desmarcava, agendava e desmarcava. No dia 11 de julho, eu pisei na Todá. E antes de eu pisar na Todá, Deus me fez lembrar de uma coisa. Que no começo do ano passado, na virada do ano passado, eu fiz um desafio muito forte com Deus. Sim. Eu falei, Deus, se o Senhor tem algo comigo ainda, eu tava... Mano, eu tava pensando em parar. Tipo, desistir mesmo, ficar na igreja só e pronto. Falei, se o Senhor tem algo comigo ainda, esse ano eu vou pisar na Todá. Eu vou te dar um prazo, Deus, até julho pra eu pisar na Todá. Você deu um prazo pra Deus, você é corajoso, hein? Deu um prazo pra Deus. E, mano, no dia 11 de julho do ano passado, eu tava pisando na Todá pra gravar um cover. Que benção. Então, assim, o contrato ainda não veio. Não sei porquê, mano. Quer dizer, na verdade, eu sei. Foi porque ainda Deus não achou que é o tempo. Mas ele sabe do desejo do meu coração e na hora certa ele vai terminar essa obra, ele vai cumprir isso e... Enfim. E vale a pena ser contratado por uma gravadora? Porque eu já vi conversa, eu acho que você também já ouviu, de pessoas que falam que não vale a pena, hoje em dia, não vale a pena você ser contratado por uma gravadora. Mano. Eu já vi até cantores antigos dizendo que é complicado ser contratado por uma gravadora falando questão do financeiro. Porque no fundo, no fundo, quem mais ganha é a gravadora, né? Mano, ali, eu conheço pessoas que são dali, que falam mesmo que... Que ali, mano, é... Eles são uma família, mano. Então, assim, e eu converso bastante com um dos sócios lá, que é o Giovanni, e a gente sempre fala muito disso e ele fala disso pra mim. Acima de qualquer contrato. Ele não quer contrato. Contrato é importante porque tem o financeiro. mas o lema dele é ajudar pessoas, mano. E... Eu falo dá-todá em si, porque eu não fui só uma vez, eu não fui só gravar um cover. Toda vez que eu vou pra São Paulo, eu passo pra dar um abraço no pessoal, enfim, pra conversar com o pessoal. E, mano, ali é muito família, sabe? Desde o momento que você entra ali, você já se sente em casa, você já se sente parte. Essa questão do financeiro, infelizmente ou felizmente, eles investem, então eles têm que pegar o investimento deles de volta, né? Sim, entendi. Mas eu conheço casos de pessoas ali que, mano, mudou a vida da pessoa entrando ali. E é por isso que o meu foco é entrar ali. Porque eu sei de história de outras gravadoras que os cantores não recebem nem cem reais por mês de royalties. E aí